Fala, Enenzeira, Enenzeira. A gente está de volta aqui para mais uma questão de 2023 comentada. Uma questão que, como a gente ainda não tem os microdados do Enem, fiquei um pouco na dúvida se ela ia para a habilidade 25, se ela ia para a habilidade 23, mas eu coloquei aqui, portanto, a habilidade 23, inferi em um texto quais são os objetivos do autor e quem é seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Vocês vão ver que aparece no comando da questão. Vamos ver o comando da questão aqui, que traz a palavra infere-se e, além disso, a gente vai ver que foi utilizado um procedimento argumentativo, que é a citação. Então, uma citação reforça o meu argumento, serve como um reforço ali para aquilo que eu estou desenvolvendo como ideia. Então, isso me motivou a colocar na habilidade 23, ainda que a habilidade 25, que fala sobre variações linguísticas, também fosse bastante interessante, já que o tema da questão é o preconceito linguístico em relação à variante brasileira do português. Inclusive, vamos ler logo o comando. O texto de Agua Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro, com base no trecho citado pelo autor. Infere-se que esse preconceito se deve. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer a questão mais arrumada, né? A questão de número 37 do Caderno Amarelo. Está aqui a habilidade 23, portanto. Eu ranqueei como média. Talvez aí existam algumas sutilezas na questão que poderiam ter atrapalhado o candidato. A candidata me diga aqui nos comentários o que é que você achou. E é um texto, como a gente está vendo, do escritor angolano José Eduardo Agualuza, autor para mim, muito especial pelo livro dele, do Agualuza, eu gosto bastante, que é o Nação Crioula, em que ele recria o personagem do Eça de Queiroz, autor português Fradique Mendes. Quem nunca leu, vale aí a pena a leitura do Nação Crioula, do José Eduardo Agualuza. Trecho, aí isso que a gente vai ler, que saiu no jornal O Globo em novembro de 2021, com adaptações, aliás, 21, ano de 2021, que forneceu várias questões para a prova de 2023. Então vamos ver aqui do que é que fala o texto. De quem é esta língua? Quem é o dono dessa língua? Existe um dono? Uma pequena editora brasileira, a Urutal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra, que deve ser uma frase dita por aqueles que são xenófobos em Portugal, em relação aos brasileiros, angolanos, moçambicanos e por aí vai. O livro denuncia diversas formas de racismo a que os imigrantes estão submetidos. Alguns dos poetas brasileiros escolhidos, antologiados, queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Pare e pense o que leva os portugueses a terem esse desdém, já que a questão pede inferência. Como é inferência, a gente pode fazer essa pequena viajada. Então o que levaria os portugueses a verem com maus olhos a variante brasileira do português? Uma crença de que o português, entre aspas, certo, é o português de Portugal. Os brasileiros falariam uma forma corrompida. A gente sabe que essa é uma crença, obviamente, ultrapassada e que nunca se sustentou, principalmente nos estudos linguísticos contemporâneos. Aí diz aí o último parágrafo do texto. Aqui em Portugal eles dizem, eles os portugueses, eles dizem que nosso português brasileiro é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua língua alusitana, se a sua linguagem alusitana ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Então, o trechinho aí, portanto, que ele citou, a gente vê, né? O comando fala, ó, o texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro, com base no trecho citado pelo autor. Então, ele quer principalmente que você se dê conta dessa passagem aqui, né? Os dois trechos que estão citados pelo Água Lusa. Então, infere-se que esse preconceito se deve ao quê? Letra A. A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. Não. A gente não está falando, em especial, da consolidação da literatura brasileira. Não é o tema principal. E piorou outros países, quando é um texto que está falando especificamente de Portugal. Não vou na letra A com tranquilidade. Letra B. Esse preconceito se deve à questão dos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa. Não. Tem a ver com uma questão geográfica da língua e não com uma questão social. Então, também não vou na letra B. Pode existir, sim, um preconceito social. Uma pessoa com uma formação mais, digamos, mais tempo, uma formação escolar maior, ela pode ver, de maneira equivocada, com desprezo, uma variante mais popular. Mas o texto não frisou essa questão. Também não vou na letra B. Letra C. A existência de uma língua ideal, preconceito se deve à crença na existência de uma língua ideal, que alguns falantes usitanos creem, eles aqui creem, né, ser falada em Portugal. Algumas pessoas poderiam se atrapalhar com a existência de uma língua ideal. De fato, não existe uma existência, podemos dizer assim, não há uma existência ideal de uma língua. Mas os portugueses que têm um preconceito creem, acreditam, que a forma lusitana de se falar é a forma ideal. Então, a letra C, ainda que existam algumas, digamos assim, pessoas que podem se atrapalhar com essa existência de uma língua ideal, dá para aceitar, né, essa crença de que o português de Portugal é a versão, digamos assim, oficial do português. Não é, portanto, verdadeira essa crença, mas ela motiva o preconceito. Letra D. Essa visão preconceituosa, vamos ver por que não a D e a E, né, já que eu cheguei ao gabarito letra C. Letra D. Existe um intercâmbio, isso se deve ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países da língua portuguesa. Não, se o intercâmbio fosse um elemento principal aí, ele seria responsável por erodir, por desfazer o preconceito, já que esse intercâmbio deixaria a língua aberta, o que é normal, a essa influência de outros falares, tá? Então, não é o que acontece. A gente sabe, por exemplo, que a língua portuguesa na variante brasileira também influencia o português de Portugal. Novelas, né, youtubers hoje, enfim, tudo isso está nesse intercâmbio normal entre as variantes, né, geográficas, podemos dizer assim, dos idiomas. Então, a letra D, ela é também, né, falsa, não se sustenta. E esse preconceito em relação à variante brasileira se deve à distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Não, porque não é o preconceito em relação ao Brasil que o texto frisa, é o preconceito em relação aos brasileiros que estão em Portugal. Então, não existe essa distância territorial, tá? Então, a questãozinha quase média pra fácil, né, a gente tem aí, portanto, gabarito, letra C. Nessa sessão do livro, vocês devem estar se perguntando, né, o 621 aqui, é porque essa questão está nesse número do meu livro. E essa sessão fala sobre preconceito linguístico, a 622, por exemplo, que eu vou recomendar no final aqui do vídeo. O Daniel também falou sobre esse tema e está gravado aqui também, já vocês podem ver, uma questão de 44%, tá bom? Então, agora, eu lhe faço dois convites, tá? O primeiro é que se você quer estudar comigo, quer perceber, aprender a temática do Enem, o conteúdo, mas também sem esquecer das habilidades, linkando as duas coisas pra construir uma nota acima de 700, venha comigo pro meu curso 700+, são aulas ao vivo, pra quem pode ver ao vivo, mas também ficam gravadas pra aquelas pessoas que querem não só rever, mas que não podem ver no dia em que ela acontece ao vivo. A ideia é como é que eu me inscrevo aqui embaixo, na descrição do vídeo, aparece o endereço da minha plataforma e você já está convidado a fazer parte dela, entrando, se inscrevendo e conhecendo o ambiente interno, tá bom? Então, fica aí o convite pra alavancar sua nota em qualquer Enem que você faça e também, se você quiser, fica aqui já o convite também pra adquirir o nosso livro de questões com 1.200 questões em 2024, arrumadas por habilidade, por competência, por conteúdo, pra que você tenha uma excelente performance no seu Enem, tá bom? Em breve aí você vai poder adquirir o seu com toda certeza. E por último, te convido a continuar aqui no canal discutindo preconceito linguístico agora em relação a uma palavra do português. É só clicar aqui, não vou dar spoiler, que você vai continuar comigo discutindo esse assunto. Clica aí que eu tô te esperando.